No Clássico, Tite escala o Corinthians com oito reservas para enfrentar a Ponte Preta nesta quarta-feira. Para ir agora lá para o Corinthians, acompanha o último treino antes do confronto com a Ponte Preta. Boa noite, Gavine. Boa noite, Anitta. Falando por aqui, Luciano e Guilherme Arana, dois jogadores que serão titulares na partida de amanhã contra a Ponte Preta. O importante é manter o mesmo ritmo que a equipe titular que vem vindo e está fazendo e nunca deixar a guarda cair, como o Luciano disse. Agora só mais uma pergunta. Você, Arana, até falou sobre as qualidades técnicas do Endo, mas queria que vocês falassem um pouco sobre o lado humano, pessoal, do dia a dia mesmo. Como é que você se relaciona com o Endo, no seu caso, que é o titular da sua posição, e do Luciano com o André ou com o Luca, não sei. Como é que vocês se relacionam? Existe um pouco do olhar, como é que o outro joga, o que o outro está fazendo de certo para tentar fazer igual ou melhor? Bom, quando o Endo está jogando, eu que estou de fora, passo a minha visão que estou vendo fora de campo para sempre ajudar ele. Eu acho que o nosso relacionamento é muito bom fora de campo e, quando é o contrário, eu estou jogando, ele está no banco, ele me passa alguns conselhos. Então, eu acho que isso que é o grupo, um ajudando o outro. Eu acho que, igual a Arana falou, o grupo sempre procura ajudar um ao outro. O André é um amigo que eu fiz, apesar do pouco tempo. Um cara super gente boa. Todos que estão ali no ataque estão brigando. A gente olha todos os posicionamentos. O staff manda vídeo para a gente, para a gente analisar as nossas movimentações nos jogos. Eu acho que isso vem muito do trabalho da gente. A gente procura sempre estar olhando o André jogar, o Luca, o Romero também, que são excelentes atacantes. E para a gente aprimorar e pegar as coisas que a gente pode acrescentar no nosso futebol. Aqui, eu queria perguntar para vocês dois. Vocês são dois representantes dos oito jogadores que não costumam jogar, que não vêm jogando, que vão jogar amanhã contra a Ponte Preta. Eu queria que vocês falassem sobre o quanto o Tite trabalha com vocês para deixar vocês motivados, para nunca baixar a cabeça, para sempre estar esperando a oportunidade e para provar para ele que pode jogar. Como é que é isso? Como é que é esse trabalho dele? Eu queria que os dois falassem. Nos treinamentos, acho que nas palestras também, ele sempre toca no assunto de competir forte e leal, que as oportunidades vão aparecer. E, como eu falei anteriormente, quando aparecer, independente da posição, de onde entrar, é da conta do recado. Então, é sempre manter nesse ritmo forte. Assim como a equipe titular vem vindo atuando mais e numa sequência boa, a gente que está entrando agora tem que manter esse ritmo. Acho que é o trabalho da gente, né? Acho que todos os jogadores que estão jogando e que não estão jogando, estão sempre procurando dar o máximo para ajudar o Corinthians. Acho que a gente espera pela nossa oportunidade e para quando aparecer, está bem. Então, acho que ele sempre procura passar isso para a gente, essa tranquilidade, para competir dentro de campo, porque fora de campo a gente é uma família. Então, a gente fica bem tranquilo quanto a isso. Muito bem. Tem as palavras do Guilherme Arana e também do Luciano, dois jogadores que serão titulares na partida desta quarta-feira contra a Ponte Preta, que o Corinthians terá Cássio, Edilson, Wilson, Iago e Guilherme Arana, o Williams, Rodriguinho, Romero, Alain Mineiro e Danilo, e o Luciano no ataque. Os dois.